Bom pessoal, muito boa noite então a todas vocês, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos a nossa nova aula aqui do curso, tá? Nessa semana aí de junho, o ano né, tá difícil de passar, a gente não vê a hora de passar esse ano logo, mas se Deus quiser, logo tudo isso passa e a gente vai tá voltando a nossa vida normal, beleza? Então vocês estão em Rio Preto, tô aqui em Franca dando essa aulinha pra vocês, espero que vocês possam aprender mais uma vez comigo aí, tá? Nessa aula especial que eu preparei pra vocês hoje. Quero agradecer o pessoal que tá fazendo o formulário, tá fazendo certinho o formulário aí, não deixe de responder o formulário, toda aula vai vir pra vocês fazerem, tá bom? Então façam, participem, é muito importante. A turma de vocês é uma turma muito boa, eu vejo o pessoal bem focado, bem determinado, continuem assim, que logo a gente vai tá voltando pras aulas presenciais aí, tá certo? Muito bem pessoal, se minha câmera travar um pouquinho é porque a internet tá oscilando um pouco, mas eu acho que não vai acontecer não. Mas aí vocês mandam pra mim qualquer coisa aí, manda pra mim um texto, toca na tela, vai lá nos três pontinhos, mensagem de texto eu vejo aqui, certo? Então pra gente não perder tempo, eu já vou compartilhar a tela com vocês da aula de hoje, beleza? Preparei uma aula super legal aí, bacana pra vocês todas, pra vocês todos aí. Pra quem não está assistindo a aula agora, vai poder assistir via YouTube mais tarde, tá? Ou amanhã. Eu vou mandar o link lá no grupo pra vocês, pra gente poder aí tá participando legal, participando corretamente. Dá um joia pra mim aí, Jussara. Tá vendo a tela aí? No capítulo 12? Tá vendo? Beleza. Então tá passando certinho aí o capítulo 12 pra vocês na tela, tá bom? Pessoal, então vamos lá. Falando um pouquinho, né, sobre aí novamente o livro de vocês, o primeiro livro de vocês aí do curso de cuidador, profissão de cuidador, né? Esse livro mais teórico, mais intuitivo, nessa questão de o que é ser o cuidador, como que eu vou trabalhar, né, sendo um cuidador, o que eu tenho que saber pra ser um cuidador. A gente vai falar um pouquinho do capítulo 12 do livro de vocês, que fala o cuidador e a melhora da memória. Ah, essa aula é aquela que assim, vixi, essa aula serve pra mim, porque eu vou esquecido, voada, porque não sei o quê, né? Tem outro professor também que acontece, é que eu tô com 33 anos de idade. Então imagina, né, quando eu tiver meus 70, 80. Então o que que acontece? O que será que tá acontecendo nessa questão da memória? Por que que é tão importante o cuidador estar atento nessa questão da memória, do paciente que ele cuida, tá? Então a gente vai tá vendo um pouquinho isso na aula de hoje, certo? Só pra recapitular da semana passada, quando eu falei pra vocês de promoção de saúde, tá? O que que é promover saúde, o que que é qualidade de vida, tá? E promoção de saúde. Também falei um pouquinho da qualidade de vida na infância, terceira idade e pessoas com deficiência. Vocês estão lembrados dessa aula aí? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é memória e atenção. Qual que é a diferença de memória e atenção, tá? Quando procurar ajuda? Quando que assim, né, por exemplo, nós, a gente tá envelhecendo a cada dia, quando que a gente percebe que, pô, preciso de ajuda, minha memória não tá legal, tá? Ou se não, quando eu vou perceber numa pessoa que a memória dela não tá bacana, ela precisa de alguém pra auxiliar, vamos tá vendo isso hoje também, certo? Tipos de ajuda, né, para a atenção e a memória. O que que a gente pode fazer pra tá ajudando aí a nossa atenção e a nossa memória, tá? Uma aulinha bem legal pra vocês hoje aí aprenderem sobre memória, tá? Memória e a questão da atenção em si, envolvendo uma aula lá, uma aula mais envolvendo aí o cérebro, o nosso cérebro, certo? De cara, eu deixo um texto bacana, um texto não, né, uma frase bacana aí do Diego Lopes que eu peguei lá no site, que fala assim, ó, muitos buscam exercitar o corpo, mas se esquecem de exercitar a mente. Então a gente vê muita gente na academia fazendo lá, né, exercício, fazendo uma caminhada, pegando peso, tá, se alimentando, mas tá exercitando o físico, o corpo, mas e a memória? Vocês já pararam pra perceber o que que vocês fazem pra exercitar a memória, a mente de vocês? Vocês fazem, por exemplo, algum joguinho, palavra cruzada, decora alguma coisa, lê um bom livro, né? Não adianta só cuidar da saúde não, do físico. Eu posso ter um coco de bão, um coco verde, aquele pendurado lá que tá ótimo, né, de bão, de maduro, só que a minha mente não tá bacana, tá? Então como é que eu vou exercitar essa mente? Tem umas técnicas aí que eu vou passar pra vocês. Então, né, de cara eu já jogo essa frase aí, exercitar o corpo, mas como é que eu vou exercitar a mente também? Ela também faz parte do meu corpo. E aí? Tá bom? Muito bem. Os fundamentos do capítulo do livro de vocês. Eu peguei lá, né, resumi rapidinho essas quatro linhas aí, tá? É uma coisa importante pra vocês entenderem e a imagem fala por si só. Algumas pessoas, elas conseguem, né, envelhecer bem, envelhecer ali tranquilamente, elas conseguem enfrentar as mudanças do organismo, porque o organismo sofre. A gente vai ficar velho, tá? Vai aparecer as rugas, cabelo branco, aqui do professor, né, vai acontecer tudo isso. A gente não consegue mais raciocinar as coisas, então a gente leva numa boa. Tem gente que leva numa boa, certo? Outras não. Outras vão ter aquela baixa autoestima, tristeza, ah, tô ficando velha, ah, tô ficando velha, ah, não tô dando conta mais, ah, porque agora eu tô incapaz, tem que ficar o dia inteiro sentado. Então é aquela coisa de desanimar, né, frustração, medo. Tem gente que tem medo de ficar velho. Tem caso disso, né, a pessoa tem medo, faz até terapia com o psicólogo, de medo de ficar velho, certo? Mas tem muita coisa que a gente pode aproveitar também lá na terceira idade. Mas tem gente que tem medo. Então tem gente que leva numa boa, tem gente que não leva. Então como que a gente pode identificar isso, tá? A gente tem um mundo aí de opções e as pessoas têm essa possibilidade de ficar bem ou ficar mal, envelhecendo, tá? Qual que é a diferença de memória e atenção? Vocês já pararam pra perceber também? O que que é a memória de vocês? E o que que é a atenção de vocês? Tem gente que acha que é a mesma coisa. Não é. Tá? Memória é uma coisa, atenção é outra. Eu vou explicar pra vocês aqui a diferença das duas agora. Tá? Lembrando sempre que tudo isso aqui tá no livro de vocês. Aí eu pego e explico aqui de uma forma mais didática, pra que vocês possam aprender. Nem nada. Memória. Presta atenção. É a aquisição, tá? É quando eu aprendo uma coisa nova. É a aquisição, a conservação e o resgate de informações, né? Com aquela minha capacidade de aprender coisa nova. Então, por exemplo, vocês estão agora aprendendo uma coisa nova comigo. Toda aula vocês estão aprendendo. Então vocês estão tendo uma aquisição de conhecimento. Certo? Quem é mais aí, né? Tem gente que pode raciocinar um pouco mais, raciocinar um pouco menos. Conseguem conservar esse aprendizado muito tempo na sua cabeça. Tem gente que precisa ir no livro de novo, rever lá o capítulo. Tem gente que precisa assistir a minha aula de novo lá no YouTube pra rever. Aí, né? Pra quê? Pra conservar esse conhecimento na memória de vocês. Quando vocês forem trabalhar, resgatar isso. Vamos supor, daqui a um ano vocês estão trabalhando. Aí vocês vão lembrar, nossa, na aula do professor Bruno, no dia tal, lá, né, tal. Vocês vão resgatar aquele conhecimento. Aquela informação. Isso é uma memória. Ela fica pra sempre. Uma coisa interessante pra vocês aprenderem, é uma curiosidade. Tudo que a gente aprende, a gente nunca esquece. Tudo que a gente aprende, a gente nunca esquece. Só tem um pequeno diferencial. A gente não esquece. Só que a gente pode perder a capacidade de resgatar aquela informação, tá? Então, por exemplo, tudo que eu aprendi na vida tá no meu cérebro. Tem coisa que eu não vou conseguir mais acessar. Porque tem áreas no meu cérebro que, infelizmente, meus neurônios não vão acessar mais. Mas o que eu aprendi vai estar aqui dentro. Nunca esquece. Eu lembro, por exemplo, de coisas que eu aprendi no primeiro ano do ensino fundamental. Há 20 anos atrás. Mais de 20 anos atrás. Mas, por exemplo, não lembro de coisas que eu fiz semana passada. Então, eu tenho a memória recente e a memória passada, né? Memória antiga. Tem coisa que eu busco. Tem coisa que eu não busco. Mas tá na memória. Nosso cérebro tem essa capacidade de guardar tudo ao longo da nossa vida. Certo? Só que tem um pequeno porém. Com o envelhecimento, fica mais difícil. Igual eu tô falando, acessar esses pontos de memória. Fica mais difícil eu aprender coisa nova. Fica mais difícil eu conservar. Eu posso aprender agora. Mas daqui meia hora, uma hora, eu esqueci. Ixi, esqueci o que o professor falou. Então, fica um pouco mais difícil. Nas pessoas mais velhas, elas vão ter essa dificuldade. Porque ela tá envelhecendo. Então, eu preciso de mais treinamento. Eu preciso de mais paciência com essas pessoas. A gente vê muita fila de banco. Vê muita fila, assim, né? Questão de pessoa ir pedir uma informação. E a recepcionista, o atendente. Por exemplo, eu também dou aula de farmácia. Então, por exemplo, o atendente não ter paciência com alguém que é mais idoso. Gente, tem que ter. Essa pessoa, ela não tem a capacidade de memória, de recordar as coisas. Igual antes. Então, a gente tem que ter essa empatia. Certo? Mas a memória é isso. É quando eu gravo uma coisa nova. Vou fazer um teste com vocês aí. Vamos ver se vocês estão atentos. Observem a imagem a seguir. Vou passar uma imagem aqui pra vocês verem rapidinho. Pronto. Vocês estão vendo aí uma imagem. É um cruzamento. Tem uma rua. Não sei de que cidade que é. Tem uma rua e um cruzamento. Tem um carro. Eu tenho as paredes. Tem a faixa de pedestre. Tem uma sorveteria na esquina. Certo? Muito bem. Viram a imagem? Quem me responde qual que é a cor do semáforo? É que o microfone do C está desligado. Não tem como ligar agora porque eu já estou expondo a aula aí. Mas quem que me fala a cor do semáforo? Vocês perceberam a cor do semáforo? Tem a memória visual. Tem gente que tem essa memória visual. Bate o olho e fala. Ah, agora eu sei. Só que eu estou dando uma dica para vocês aí. Nessa tela está a dica. A cor do semáforo é a cor amarela. Olha aqui. Eu coloquei amarelo antes. Coloquei amarelo depois. Tá? Para gravar na memória de vocês. Então eu estou fazendo um teste com vocês aí. Está vendo como é que a memória é interessante? Tá? Na hora que vocês for dormir mais tarde, vocês vão lembrar. Pô, era amarelo mesmo. Agora que eu lembrei lá que o semáforo estava amarelo aqui. Entendeu? Então é isso. A memória é muito interessante. Quando a gente trabalha com ela. Sabe trabalhar com ela. Tá, pessoal? E atenção? Qual que é a diferença da atenção? Atenção é a capacidade de focar. Manter uma consciência num determinado ponto. É uma percepção. Certo? E também a atenção lá no nosso cérebro, ela funciona como um filtro que seleciona as informações mais relevantes. Mais importantes. Então assim, ela usa a memória. Só que a atenção, ela busca na memória ali informações mais importantes para aquele momento. Isso é ter atenção. Tá? É quando a gente fica atento a certas coisas. Por exemplo, agora. Vocês estão atentos à aula. Escutando o que eu estou falando. Isso é uma atenção. Vocês estão focados e focadas nessa minha aula. Certo? Então é um filtro. Vocês estão vendo o que é mais importante. O que talvez não seja. Tá? Isso eu chamo de atenção. Olha um exemplo bacana. Uma atenção no trânsito. Então quando vocês estão andando aí no centro da cidade, na rua. Tem a faixa de pedestre. Você tem que atravessar a rua. Então olha só. Vocês têm a memória. Que ali tem uma rua. Tem carro. Se eu atravessar de uma vez eu posso ser atropelado. A memória está lá. Aquilo que eu aprendi ao longo da vida. Mas a atenção busca o que é mais importante. Olhar para os dois lados. Atravessar sempre na faixa. Tá? Mesma coisa quem está dirigindo. Tem uma faixa de pedestre logo à frente. Então tem que parar. Tá? Porque tem pedestre passando. Isso é atenção. É quando eu busco. Eu filtro a informação mais importante. Olha que legal é isso aqui. Tá? Só que a atenção, gente. Ela pode ser comprometida quando a gente realiza várias coisas ao mesmo tempo. Então, por exemplo. Eu sou assim. Vocês. A maioria de nós somos assim. A gente tem que fazer duas, três, quatro, cinco coisas ao mesmo tempo. Quem é dono de casa aí, por exemplo. Tem que cuidar do filho. Já fazer a janta. Esperar o marido chegar. Ver se o cachorro está latindo. Não sei o que. Tem muita coisa para fazer. Eu aqui. Eu estou dando aula para vocês. Mas eu estou assim. Focado no meu conhecimento com a aula. Mas eu estou vendo se o vídeo está saindo bonitinho. Se eu não estou falando rápido demais. Se alguém pode bater aqui na porta da minha casa e atrapalhar a minha aula. Então eu preparei tudo aqui na minha casa para ter um ambiente tranquilo. Pode ser que eu me comprometa nisso. Que eu tenho a minha atenção comprometida quando eu faço várias coisas ao mesmo tempo. Então a gente perde esse foco. Quer um exemplo? Isso. O celular. Quando você vai atravessar a rua. Quantas pessoas a gente vê com o celular na mão hoje em dia? Todo mundo vai atravessar a rua olhando para o celular. Então o foco, a atenção não está no trânsito. Está no celular. Aí eu vou lá e atravesso a rua. Eu posso ser atropelado. Então vocês verem que interessante que é. Esse cidadão aí está mais focado na música e no celular. Está chamando mais a atenção dele. Então está comprometendo a percepção do trânsito. Por quê? Está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Ele está ouvindo música e andando, caminhando, atravessando a rua. Então olha como é que a gente pode se perder nisso. E principalmente nas pessoas que a gente está cuidando. Idosos. A maioria das vezes dos idosos. Que eles já têm essa questão de perder um pouco a memória. Perder um pouco a atenção. Tá bom? Quais são as situações que causam falha na memória? O que pode acontecer com vocês aí comigo que pode começar a falhar a memória? Acidente, por exemplo. Tem gente que tem trauma de acidente. Pode até não sofrer o acidente. Mas pode ver um acidente. Ter visto um acidente presenciado. Isso pode atrapalhar muito na memória. Atrapalha porque é um trauma. Parece que passa por cima daquela memória boa que a gente tem. A gente fica mais focado no acidente do que nas coisas boas, por exemplo. Então acidentes podem causar falha na memória. Pressão alta. Aí já é questão física aqui, tá gente? Pressão alta pode atrapalhar. Por incrível que pareça. Pressão alta é uma coisa lá do coração. Afeta na memória. Depressão. Não sei quem já foi ou é depressivo. Estresse. Quem que não passa estresse no dia a dia? Ansiedade. Olha essa ansiedade que a gente está vivendo com essa pandemia. O mundo inteiro. A gente não vê a hora de acabar logo. Mas não sabe. Se eu posso sair amanhã e ser contaminado. Se a vacina vai chegar logo. Se o ano que vem vai estar do mesmo jeito. Então a gente fica assim. A nossa memória parece que está começando a se perder. Acontece muito disso. Então isso pode levar a uma falha de memória. Tá bom? Excesso de preocupação. Pessoa que fica muito preocupada. Principalmente agora também na pandemia. Muita preocupação. Eu esqueci quem que é aluno aí que está em São Paulo cuidando dos pais. Que está com Covid aí. Então é preocupação. Pode piorar a memória. Período sem dormir. Tem gente que não dorme. Fica muito tempo sem dormir. Ou vai dormir tarde. Dorme só duas, três horas por noite. Então bom repouso. Bom sono. Ajuda muito na memória. Uma dica. Se vocês querem gravar tudo que eu estou falando aqui. Para memorizar. É quando vocês estudam à noite. Porque antes de dormir. A gente consegue aprender. E quando a gente dorme. A gente foca. A gente firma aquela memória. A gente grava a memória no sono. Existe uma pesquisa muito bacana. Que pessoas que estudam no período da manhã. Tem mais dificuldade de aprender do que quem estuda à noite. Porque à noite a pessoa vai sair da escola e vai logo dormir depois. Não depois, mas logo dormir. Agora de manhã você aprende. Só que você tem o dia todo cheio de atividade. Aquilo que você aprendeu de manhã. Você não conseguiu gravar. Porque a sua mente foi ocupada por outras coisas. Interessantíssimo saber disso. Certo? Então quando você aprende. E já dorme. Se descansa o cérebro. O cérebro fixa esse conhecimento. Abuso de sonífero. Pessoa para dormir precisa tomar sonífero. Medicamentos. Eu vou falar aqui. Determinados medicamentos. Antiansiolíticos. Antidepressivos. Populares calmantes. Tudo isso pode preocupar. Pode causar falha de memória. Porque é medicamento psicotrópico. Age aqui na cabeça. Abuso de álcool. Quem bebe muito álcool. Abusa do álcool. Seca o galão todo fim de semana. Então nesse caso aí. É um pouco complicado também o abuso de álcool. Falha muito na memória. Por exemplo. O álcool. Quem bebe e sai andando de carro. Perde totalmente a percepção das coisas. Memória. Não sabe. Vai, pega o carro e... Então vocês veem aí acidente danado que acontece com a questão do álcool. Doenças como demência, Alzheimer. Vocês vão ver demência, vão ver Alzheimer. Tudo no curso. No terceiro. No terceiro. No segundo livro de vocês. Que é saúde e seus cuidados. Então vocês vão ver demência, Alzheimer, Parkinson. São ansiedade, depressão, transtorno bipolar. Doenças psicológicas aí. Muito legais de se aprender. Certo? Muito bem. Uma coisa importante. Tá? Tá no livro de vocês também. As funções cognitivas. E presta atenção. Eu já acho que eu até falei pra vocês já isso. Cognição é a habilidade do cérebro. De atenção, memória, gravar memória, conhecimento, raciocínio, percepção. Isso é cognição. A gente chama de função cognitiva. Quando envolve as habilidades que o cérebro tem. Tá? Elas enfraquecem com pouca atividade e interesse. Se eu não ativar as minhas funções cognitivas, elas vão ficar mais debilitadas. Então eu preciso ter o interesse de ativá-las. Tá? E eu preciso causar atividades que vão ativá-las. O papel do cuidador é fundamental nisso. Tá? Pensem. Vocês vão cuidar de alguém. A questão física. É dar um banho, medicamento. Mas vocês também têm que pensar em cuidar da parte psicológica. Das funções cognitivas desse paciente. Como que vocês vão fazer isso? Oferecendo estímulos. Tá? Joguinhos. Tá? Eu vou falar pra vocês alguns exemplos aqui. Fazendo alguma coisa pra incentivar essa pessoa a melhorar a memória, melhorar a atenção. Tá? Então tudo isso são técnicas que vocês vão usar. Então preste atenção nessa aula aqui pra como vocês vão ajudar na melhora da memória. Bom? Qual que é o momento certo pra procurar ajuda? É quando vocês começam a perceber que as funções rotineiras, as funções diárias, elas começam a ficar mais debilitadas. Por exemplo, o simples ato de se vestir. Tá? Eu vou colocar uma roupa e tal, mas tô tendo dificuldade, não tô percebendo, né? Que eu vou num lugar, eu preciso de uma roupa mais, sei lá, bem colocada, uma postura melhor. Ou vou se alimentar, né? Eu tô me alimentando muito com uma coisa que não é necessária. Fazer higiene. Eu tô deixando de fazer certas coisas na minha questão de higiene. Então eu começo a perceber que minha memória tá falhando. Minha percepção, minha atenção está falhando. Nas atividades do dia a dia. Todo mundo tem uma rotina. Eu tenho, vocês têm. Tá? Então a rotina, ela começa a ficar meio desajustada aí. Então quando eu começo a perceber, eu preciso pensar. Tá na hora de procurar uma ajuda. Ou quando eu percebo no outro que ele tá tendo esse problema aí. Se vestir, se alimentar, fazer higiene. Vocês vão ver. Muito idoso, por exemplo, tem essas dificuldades. Perda de memória, perda de percepção, perda de atenção. Tá? Aqui é uma imagem que eu peguei na internet. Tá meio fosco aí, né? Mas dá pra entender. Então como é que eu melhoro a memória quando eu sempre aprendo? Nunca é tarde pra aprender. Tá? Eu tenho aluna aqui em Franca. Eu tenho uma aluna minha de 74 anos. 74 anos fazendo curso de atendente de farmácia. Tá? Ela falou, eu não quero ser atendente. Eu só quero aprender. Ela fala na sala de aula e a gente bate palma pra ela. Tá? Por quê? Porque ela quer aprender. Ela não tem idade pra aprender. Ela quer continuar. Ela quer falar, eu quero acabar esse curso aqui e entrar em outro. Ela vai. Ela quer aprender. Mas tem uma memória, tá? Essa aluna minha que eu vou falar uma coisa pra vocês. É uma coisa surreal. Todo mundo quer fazer trabalho com ela, quer fazer prova com ela. Quando é duplo. Então tem isso. Tá? Fazer anotação ajuda muito. Tá? Não é aquela questão assim. Um fala, o outro fala. Ah tá, lembrei. Não pode achar que eu vou lembrar quando chegar. Vamos no supermercado. Vocês vão no supermercado. Né? Marido 6 fala assim. Vai lá no supermercado e compra alguma coisa. Ou senão vocês vão pedir pra uma de vocês ir lá. Compra lá óleo, arroz, feijão e ovo. Ele chega lá com cerveja, com carne e com carvão. Então assim, o que acontece? Não fez anotação. Às vezes perdeu a memória. Não sabe o que é pra comprar. Traz coisas que nem precisa. Tá? Quando vocês relembram as coisas. Ninguém quer relembrar esse ano. Eu tenho certeza que vai chegar o fim do ano. Todo mundo vai dar graças a Deus que passa por 2020. Ninguém vai querer lembrar esse ano. Tá? Mas relembrem coisas importantes. Coisas boas do passado. Reler. Leitura. É muito bom pra fixar a memória, tá gente? A leitura. Quando você vai ler de novo uma notícia. Tá? Atividades físicas. Sempre é importante em tudo. Tanto na memória quanto no físico. Dormir bem. Acabei de falar que uma boa noite de sono ajuda melhor da memória. Tá? Vida social. Ter amigo, ter parente, ter com quem você gosta e se relacionar. Tudo isso ajuda na memória. É uma qualidade de vida. Eu falei isso no ano passado disso. Né? Qualidade de vida. Promoção de saúde. Então tudo isso aqui ajuda muito na memória também. Tá bom? E falar umas coisinhas pra vocês aqui sobre o que vocês podem fazer pra auxiliar na memorização de pessoas que vocês estão cuidando. Tá? Ou até mesmo pra vocês. Né? Como é que eu posso ajudar na minha memorização? Como é que eu posso ajudar a minha memória a ficar boa? Vamos lá. Tem uma série de coisas aqui. Vou estar dando alguns exemplos. Por exemplo. Despertar com músicas calmas. Você pode despertar um idoso quando ele for acordar. Colocar um somzinho ambiente. Uma música calma. Não vai pra um rock and roll lá, não. Tá? Vai colocar uma música mais tranquila. Tá? Por exemplo, aquelas músicas de passarem cantando. Música de água. Uma música relaxante. Ajuda também. Porque vai despertar bem. A memória vai despertar pro dia. Então, a cabeça, a atenção, já vai começar mais suave o dia. Tá? Marcar dias em calendário. Pega um calendário. Chega assim no Sr. João que você tá cuidando, por exemplo. Sr. João, vem cá. O senhor sabe que dia que é hoje? Aponta pra mim aqui. Vamos ver. Né? Sr. João, hoje é terça-feira. O que é terça-feira aqui no calendário? O senhor consegue me apontar? Tá vendo como é que eu tô ajudando na memória dele? Sr. João, é o aniversário do senhor semana que vem, dia tal. Aponta pra mim quando é que vai ser que eu vou anotar aqui, ó. Tá? Pegar um simples calendário. Né? Uma coisa básica pra fazer ele memorizar. Ô, João, semana que vem é aniversário do senhor. Semana que vem sua filha vai vir visitar. Tá? Tudo isso. Leia e faça perguntas da leitura. Vocês podem ler um livro, uma historinha, um quadrinho, um gibi, um jornal pra pessoa. Né? Leia e faça pergunta. Dona Maria, a senhora lembra o que eu falei aqui? Né? Dona Maria, a senhora lembra quem que foi o garanhãozinho aqui da história? Né? A senhora lembra o que aconteceu aqui com o cachorrinho? Não sei. Né? Faça pergunta pra ver se ela lembra. Pra exercitar ela se lembrar. Tá? Das coisas que você leu pra ela. Certo? Dona Joana, o que que aconteceu ontem mesmo que eu li aqui no jornal pra senhora? O que que o Bolsonaro fez mesmo? Não sei. Inventa. Tá? Faça uma lista de afazeres do dia. Pega a pessoa, né, que tá ali. O idoso. Ou a pessoa também até adulta que tá começando a ter perda de memória. Vamos fazer uma lista aqui de afazeres do dia? A gente vai começar o dia com isso. Depois, antes do almoço vamos fazer isso. À tarde a gente vai fazer isso. À noite vamos fazer isso. Pega pra fazer junto. Pra estimular ela a saber o que que ela vai fazer ao longo do dia. Tá? Estimule também com jogos. Pode ser joguinho de tabuleiro. Pode ser joguinho de carta. Gente, existem centenas de milhares de jogos didáticos. Tá? Vocês podem comprar em loja de um real, por exemplo. Tem um joguinho lá. Então estimular com jogo. Palavra cruzada. Né? Inventar. Vocês também tem que se reinventar. Fazer uma palavra cruzada. Sabe TNT? Aquelas folhas de TNT? TNT não. É parece uma espuma, né? TNT mesmo. Fazer lá um quebra-cabeça. Tá? Tudo isso pra ajudar na memorização. Computação. Se tiver um computador em casa, vão lá, fuçar no computador. Né? Fazer ele tocar na tecla. A pessoa tocar na tecla. Olhar o computador. Não vai ensinar também a montar um programa. Porque também não vai conseguir. Mas ensinar ali, né? A digitar. A digitar o nome. Ó. Põe a letra A. Põe a letra R. Põe a letra Z, né? Ensinar tudo isso. Instrumentos musicais. É muito bacana. Tá? Nossa. Música é muito legal. Ensinar alguém a tocar instrumento musical. É legal. Porque memoriza. Tá? É muito bacana mesmo. Eu toco violão há 15 anos. Né? Então assim. É legal. Porque a gente aprende. Eu nunca mais esqueci. Então eu posso estar um ano sem tocar. Eu vou lembrar a fazer a nota. É legal fazer isso. Estipular lembretes. Né? Por exemplo. Telefonar. Pagar conta. Né? São João. Seis horas da tarde o senhor vai ligar pra sua filha. Tá? Então ele fica percebendo que seis horas da tarde vai ligar pra filha dele. Tá? São João. Vamos pagar uma conta junto comigo aqui? Vamos lá. Ó. Tô pagando logo e luz. Tá? Se eu esquecer o senhor me lembra? Então joga pra ele assim, né? Só pra ele ficar assim. Ó. Então tá. Tá? Você não vai esquecer. Mas é só pra fazer ele se lembrar. Bacana isso também. Estimular a memória. Tá? Pegar a pessoa pra guardar coisas nos seus devidos lugares. Tenta colocar a pessoa que vocês estão cuidando pra trabalhar junto com vocês. Se ela poder, né? Se ela pode estar na cadeira de roda e não consegue. Mas se ela conseguir... Ó. Vamos guardar aqui a roupa? Vamos cá. Vem cá me ajudar. Tá? Coloca no armário. Isso aqui você coloca lá em cima da mesa. Isso aqui o senhor coloca lá na cozinha. Tá? Estimular ela a guardar coisas nos seus devidos lugares. Relembre o que foi feito no dia. Chegou no final, por exemplo, vocês estão indo pra ir embora. Seis horas da tarde demoraram pra ir embora. Né? Faltou quinze minutinhos pra ir embora? Chega assim, dona Maria. Vem cá. O que a gente fez hoje? Conta pra nós. O que a gente fez cedo mesmo? Ah, a gente fez isso. Aí você tenta lembrar. Ó, a gente andou até onde? A gente foi aonde buscar o quê? Né? A senhora comeu o quê mesmo no almoço? Força a pessoa a se lembrar. Tá? Isso ajuda muito na memorização. Beleza? Vou fazer uma brincadeira com vocês aqui. Eu quero que vocês olhem essa imagem. Que não tem como falar aqui agora, né? Mas olha só. Tentem fazer uma hora esse daqui, ó. Essa brincadeira é bem legal, tá? Vocês vão treinar depois? Depois vocês vão assistir o vídeo no YouTube. Eu quero que vocês treinem isso o seguinte. Vocês vão falar, né? Apenas a cor que tá. Não o nome da cor. Tá? A cor. Lá de cima, a tela na última. Eu quero a cor. Eu não quero o nome. Então, por exemplo, eu vou tentar fazer o teste aqui, ó. Eu preciso falar a cor, tá? Verde, amarelo... Aí, já demorei. Eu ia falar azul, mas não é branco. Branco, rosa... Laranja... Aí, tá vendo? Até eu... Tá vendo como é que a memória é engraçada? A palavra diz uma coisa, mas a cor é outra. Isso ajuda a estimular a memória. Tá? A memória é a percepção e a atenção. Eu tenho que ter atenção na cor. Não na palavra. Olha só. Na linha de baixo. Azul, vermelho, amarelo. Verde, azul. Acertei. Vermelho... Não. Verde, amarelo, azul. Eu estou fazendo isso porque eu tô focado o quê? Na palavra. Mas não é. Eu quero a cor. Isso é um exercício. Exercício pra melhorar a memória. E pra melhorar a atenção. Tá? Um outro exemplo. Observe o nome da figura, né? Os nomes da figura por 30 segundos. Tenta decorar. Tá? Eu vou deixar vocês decorarem aí. 30 segundos. Decoraram? Muito bem. Quais nomes foram alterados? E aí? Tem nome diferente aí. Quais? Memória. Tá? Memória. Aqui eu tenho nomes. Aqui eu tenho outros nomes. Tem nome que repete. Tem nome que não repete. E aí? Memória. Tá vendo como é que é uma coisa simples? Eu posso fazer isso daí pegando um papel, por exemplo, e fazendo com uma pessoa idosa. Ajuda na memória dela. Tá? Eu posso pegar e imprimir isso aqui, ó. E falar, né? Ajudar ali a pessoa a ter uma atenção. Porque eu quero só a cor. Eu não quero o nome que tá escrito. Tá? Então são exemplos, gente, de atividades que vocês podem fazer. Quando vocês tiverem as aulas presenciais, o professor de vocês, né? Vai colocar lá várias práticas. Várias coisas. Pra estimular a memória. Importante e bacana. Tá? Então são brincadeiras que a gente faz pra estimular mesmo a memória, a percepção e a atenção de quem a gente tá cuidando. Tá? É uma aula muito importante essa. Focar na memória e na atenção. Tá bom? O que a gente viu hoje, meninada? Falei de memória e atenção pra vocês. Memória é aquilo que eu gravo. Eu nunca mais esqueço. Só que eu posso não conseguir mais acessar aquilo lá. Atenção é quando eu vou na memória e pego o que é mais importante naquele momento. Tá? Que é primordial. Isso é ter uma atenção, uma percepção. Quando que eu procuro ajuda? Quando eu começo a perceber no meu dia a dia que as funções não estão mais sendo feitas como era antes. Ou quando eu percebo no outro a mesma coisa. Coisas simples, como se vestir, alimentar, fazer uma higiene. Certo? O que eu posso fazer pra ajudar na atenção e memória? Uma série de fatores. Desde o instrumento musical até a computação. Fazer lembrete. Ajudar a pessoa a fazer uma lista de afazeres. Certo? Colocar uma música calma. Fazer joguinho. Tudo isso pra ajudar na percepção e no estímulo cognitivo. Certo? Semana que vem eu vou falar de um assunto muito importante também. Todos os assuntos são importantes. Mas esse aqui, ele gera um pouco aí de maior preocupação. Eu vou falar de violência e maus-tratos. Que acontecem com muitas pessoas. É uma aula aí que é pra gente se tocar um pouco. A gente percebe isso, né? Violência e maus-tratos. Vocês estão vendo, por exemplo, nos Estados Unidos, o que está acontecendo com a questão racial, né? Lá daquele George Floyd que foi morto por um policial. Então, violência e maus-tratos. Temos a gente que bate em idoso, bate em criança, creche. A gente vê direto em noticiário, câmera que filmou lá, a pessoa batendo. Então, como que a gente lidar com isso? E se a gente, por exemplo, for cuidar de alguém e a gente percebe que essa pessoa que a gente está cuidando, a família está batendo. O que eu faço? Tá? Então, muito interessante também essa aula da semana que vem. É o capítulo 14 do livro. O capítulo 13 é prova. Eu não vou dar prova pra vocês, né, gente? Então, eu vou pular o capítulo 13, que seria a prova, e dar o 14. Beleza? Muito bem. Só pra não perder o costume aqui, vocês... Só pra não perder o costume, eu vou voltar aqui, tá? Na tela, compartilhamento. Vocês vão fazer pra mim o formulário, que eu já preparei. Tá? Quando vocês tocarem no link, lá do grupo, vai abrir esse formulário aí. 20CDD01, que é a turma de vocês. Hoje é dia 9 do 6, a aula foi essa. O cuidador e a melhora da memória. Vocês vão responder, colocar o nome de vocês aqui. Coloquei Bruno Stetters, meu nome, mas vocês vão colocar o nome de vocês. 20CDD01, escolher a turma de vocês. Botãozinho próxima. Tem aí perguntinhas pra responder. Olha só, a primeira e a segunda é de alternativa. A terceira é resposta digitada. É um texto que eu quero. Vocês vão digitar no celular um texto. Eu pergunto aqui, vocês vão digitar pra mim. Certo? Botão enviar, pronto. Chegou pra mim o formulário. Certo? Muito bem. Deixa eu tentar ligar o som de vocês aqui, pra vocês fizerem alguma pergunta. Não sei por que não tá conseguindo. Só um minutinho. Engraçado que o áudio de vocês não tá saindo pra mim. Depois que eu desativo o microfone de vocês, eu não consigo ativar mais. Vocês estão me ouvindo, mas eu não ouço vocês. Tá? Bom, vamos fazer o seguinte. Quem tiver dúvida, manda pra mim lá no grupo. Tá? Ou manda no particular que eu respondo. Certo? Que a gente consegue aí responder as perguntas de vocês todas. Tá? Não fiquem com dúvidas. Podem perguntar. Fiquem à vontade. Certo? E... É isso. Acho que voltou o som agora. Deixa eu ver aqui. Não. Tá parando ainda. É. É isso mesmo. Pessoal, eu quero agradecer a presença de vocês todas aí. Muito obrigado pela aula. Tá bom? Se cuidem. Se tiver alguma dúvida, por favor, manda lá no grupo pra mim. Espero que vocês tenham gostado. Falei um pouquinho correndo, porque a aula foi bem longa. Tá? Mas aos poucos a gente vai se entendendo. Certo? E não desanimem. Continuem firme e fortes aí. Logo passe a pandemia, se Deus quiser. Vocês vão ter as aulinhas presenciais lá na escola. E semana que vem mais um conteúdo muito importante aí pra todos e todas. Tá bom? Faça um formulário e não deixe de responder. Qualquer dúvida é só mandar uma mensagem lá no grupo pra mim. Certo? Dá um joinha aí. Beleza. Pessoal, muito obrigado. Um bom restinho de dia pra vocês aí. E até semana que vem. Tá bom? Vou encerrar aqui. Grande abraço.